Falando aqui ainda da região centro-oeste de Minas, um homem de 34 anos morreu em uma explosão numa fábrica de pólvora negra, usada na produção de fogos em Santo Antônio do Monte. A vítima era um dos sócios da fábrica. Uma equipe do SAMU de Luz e de Santo Antônio do Amparo estiveram no local, onde encontraram o homem já sem vida. Bem, de acordo com os bombeiros, o acesso ao local ficou restrito como medida de segurança até a chegada dos militares, para que a equipe pudesse fazer uma verificação e eliminar o risco de uma nova explosão, já que ainda havia brasas e material aquecido na fábrica de fogos. Os bombeiros efetuaram o rescaldo e o resfriamento do que restou da estrutura, eliminando o risco para a atuação da perícia e da equipe da funerária. O local foi completamente destruído pela explosão e a vítima, aparentemente arremessada pela explosão, estava do lado de fora da estrutura, sem vida. O corpo de bombeiros acompanhou todo o trabalho da perícia e também da equipe da funerária Bom Pastor, que conduziu o corpo do homem para o município de Bom Despacho. Ao término dos trabalhos, a guarnição recolheu o material utilizado e deixou o local aos cuidados da equipe do exército e também da polícia militar. Foi verificado que a indústria possuía o auto de vistoria do corpo de bombeiros, válido até 2026. A Polícia Civil disse que, assim que acionada, deslocou a perícia oficial ao local para coleta de vestígios que irão subsidiar as investigações. Já o Sindicato das Indústrias de Explosivos de Minas Gerais manifestou pesar pelo acidente e informou que a fábrica não fazia parte do quadro de associados, o que limita o acesso a informações. Ainda assim, reforçou o compromisso com a segurança no setor.